Olá, eu me chamo Tatiana Ferreira, sou engenheira civil formada em 2018 pela faculdade do Rio de Rio de Janeiro. No momento, atuo no Clube de Engenharia como conselheira no Conselho Diretor e Editorial e também como representante do clube, como conselheira suplente na Câmara de Engenharia Civil do CRJ. Hoje, atendendo o convite do Clube de Engenharia, eu participo desse projeto chamado Brasil Amanhã, que é um projeto que traz uma série de vídeos com temas das diversas áreas e de interesse da sociedade. E a proposta desse projeto é que cada convidado fale sobre a sua área, no meu caso, engenharia civil, com um pensamento voltado para o Brasil amanhã pós-pandemia. Não preciso reforçar o momento lamentável que estamos vivendo, porque, afinal, essa situação já se estende aí por meses e a nossa perspectiva é que se estenda um pouco mais. Então, dentro da proposta desse projeto, eu me senti mais à vontade em direcionar a minha fala de uma maneira especial, não só para o público, que nos prestigia nos prestigia com a sua audiência, mas para você, jovem, que está aí do outro lado dessa tela. E seja você o estudante que está começando a cursar engenharia, seja você que, no meio dessa loucura, está tentando terminar esse último semestre, ou ainda você, engenheiro recém-formado. Para vocês entenderem o porquê que eu escolhi me voltar para esse público, eu vou contar rapidinho como eu cheguei até aqui. Eu sempre tive o pensamento de, primeiro, a faculdade não te ensina tudo e que devemos buscar mais conhecimento fora das paredes das instituições. Por esse motivo, eu nunca me empreendi apenas ao aprendizado técnico que me era oferecido. E ao longo do meu curso, lá no iniciozinho, e no iniciozinho mesmo, em 2013, no meu primeiro período, um professor me falou sobre esse tal clube de engenharia. E eu me lembro perfeitamente que, embora eu tenha tido curiosidade, eu tenha ido até a sede, tenha pego a inscrição para me tornar associado, não foi nesse período que eu comecei a participar e me aproximar do clube de engenharia. Até que, no início de 2014, eu comecei efetivamente a participar das atividades que eram oferecidas no clube. E estava em quase todas as palestras técnicas que tinham lá. Aí você deve estar se perguntando, mas, Tatiana, por que falar sobre isso agora? Porque é aí que você vai entender o que eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo. Foi participando dessas palestras que eu descobri que o clube de engenharia não era apenas um local para agregar mais conhecimento técnico, e sim um local com espaço para debates e discussões sobre temas voltados para a luta e, principalmente, a defesa da engenharia. E foi aí que eu percebi que não bastava a gente estar apenas nas redes sociais reclamando das situações. Há o governo, isso, há o CREI, aquilo, ninguém defende a engenharia, ninguém defende engenheiro, entre outras coisas que a gente já está vendo a maioria das pessoas fazerem. Nós temos que nos unir se quisermos mudando. Para mudar uma situação, precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para frente de batalha. E fui participando do clube de engenharia que eu descobri esse espaço, através de um colega que me apresentou a SAI, a Secretaria de Apoio ao Estudante. E foi lá que eu me tornei representante da minha instituição junto ao clube. A SAI organiza diversas atividades ao longo do ano, que vão desde visitas técnicas a eventos voltados para estudantes e profissionais recém-formados. De lá para cá, eu não parei mais. E hoje, continuo junto à SAI como apoio, pois lá eu tenho contato com o público com que tenho mais afinidade, os estudantes. E também atuando nas demais áreas do clube, como conselheira. E é esse tema que eu quero trazer para você hoje. Tenha paixão pelo que você faz e nenhuma batalha será perdida. Busque estar próximo de pessoas e em lugares que vão agregar no seu crescimento. Lute pelo coletivo. A nossa engenharia precisa de você. Precisamos nos organizar na defesa da engenharia, do desenvolvimento e, principalmente, da soberania do nosso país. Vamos unir forças para impedir a escalada de absurdos que vêm sendo praticados nos últimos anos pelos governos. Incentivar, dentre outras coisas, a pesquisa nas universidades é ter uma perspectiva de futuro, de desenvolvimento. No momento em que estamos enfrentando, temos provado que os nossos pesquisadores e cientistas são importantes, não só para o nosso país, mas para o mundo. Nossa engenharia é forte, é o motor que faz o nosso país se desenvolver. E é por isso que sofre ataques tão severos. É através das obras de infraestrutura e demais obras que temos uma grande massa de trabalhadores saindo da parcela estatística do desemprego. Um país com conhecimento, com domínio de tecnologias, com incentivo à pesquisa, da educação, é um país que cresce, é um país imparável. Esse crescimento, ele depende de mim, depende de você, depende da nossa união pelo coletivo. A parcela que olha só para o individual é menor, ou seja, cada vez menor, à medida que o restante se unir pelo coletivo. Se temos um mesmo objetivo, não há motivos para lutarmos sozinhos. Não espere apenas pelo seu representante no poder, seja ele de qual esfera for. Se for preciso, vamos lembrar a eles quem os colocou lá. A parcela destilada de cá é numerosamente maior que a que está do lado de lá. Já parou para pensar nisso? Você é a principal fonte de mudança. Lute por melhorias, não só nas suas instituições, através dos centros e diretórios acadêmicos. Não lute só no seu círculo institucional, mas lute também a nível estadual, nacional. O clube de engenharia, ele tem representantes nos mais diversos órgãos federais, estaduais e municipais. Além de entidades da sociedade civil organizada. Este ano, o clube de engenharia completará 140 anos de existência. E estamos num período de renovação. que graças à disponibilidade de jovens como você, que está hoje assistindo esse vídeo, tomaram a decisão de ir para frente de batalha. De pensar no coletivo. De se unir pelo mesmo objetivo. A defesa da soberania, do desenvolvimento e da engenharia. Esses são os pilares que movem o clube. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei até aqui, fez sentido para você de alguma forma? Se sim, vem se unir a nós. Venha participar do clube de engenharia. Como estudante, venha fazer parte da SAI. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da SAI, acesse o portal do clube de engenharia. Lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Será uma satisfação conhecer cada um de vocês que está aí. Ajudá-los a entender qual o seu papel dentro da sociedade e qual contribuição você pode trazer para o clube de engenharia. Quando estiver assistindo esse vídeo, printa a série Marca Gente. Se gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilha para todos os seus amigos e grupos. É como eu sempre repito, informação compartilhada é informação multiplicada. Foi uma imensa satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre um assunto que eu amo. Agradeço ao clube de engenharia na pessoa do atual presidente, Pedro Celestino, que foi quem deu ponto de partida para que a SAI tivesse esse espaço dentro do clube de engenharia. E é um dos maiores incentivadores da participação dos estudantes. Agradeço a sua audiência até aqui. Nos encontramos nas redes. E não se esqueça, mantenha os cuidados e use máscara. Até a próxima. E aí Agradeço ao clube de engenharia. Legenda Adriana Zanotto